Olá mais um dos nichos aqui de terra firma né dos mundos de terra firma esse aqui é um que eu que montei a Laís deu uma refinada depois a gente colocou esse quadro aqui em cima que não tinha antes né umas caveirinhas aqui o que eu faço e aí esse aqui tem um monte de coisa que a gente ganhou relógio que ela ganhou do pai dela o punhal que eu comprei para revender e ele desbotou do outro lado esse essa mandala indiana aqui a torre Eiffel que é uma das agulhas do mundo né segundo algumas teorias então a gente sempre usa essas coisas tem referência mágica mística e um quadro do Michael colocou ela ali atrás para fechar tudo falou esse aqui é viagem além do mundo o mundos paralelos ali que nem tá abrindo